Para viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo do Mundial 2018, mas hoje vamos fazer então aqui da coleção de cartas, fazer uma abertura então da Adrenaline XL e temos então aqui, vamos começar é verdade, com as aberturas da coleção nórdica, portanto cá está aí em baixo, Nordic Edition e que diz então Fantastic 32 Page Collectors Guide Inside, ok, portanto temos mais aqui coisas, portanto eles dizem aqui 4 saquetas, 2 edições limitadas, aqui também dizem aqui atrás, como podem ver, Collectors Album Mais Guide, 4 boosters, 2 edições limitadas na Adrenaline XL e o Gameboard, portanto é o costume nestes packs de starter, portanto quer dizer que vem sempre a mesma coisa, é o arquivador, é o Gameboard, enfim, claro que depois vem sempre para apelar, não é, as pessoas a comprarem, Temos então aqui as edições limitadas, não é, e vamos já ver, vamos já fazer aqui a abertura, ver então o que são, já dá para ver uma delas, não é, portanto vamos lá, tudo bem malta, vamos lá então, portanto tenho que tirar aqui, vamos agora tirar daqui o papel, e temos então aqui o pack iniciante, aqui desta nossa versão nórdica malta, portanto, para começar temos então aqui as limitadas, não é, vem logo aqui o Pogo Pogo Bá, vamos lá aqui focar melhor, e ver se o reflexo não chateia, portanto, Pogo Pogo Bá, Limited Edition, muito fixe, não é tão fixe o penteado dele, mas pronto, já sabem que eu nestas coisas de penteados e tatuagens e isso, gosto de dizer isso se calhar sou um bocadinho à antiga, não é, mas pronto, é assim que eu, não sou grande fã deste penteado, gosto de penteados lá está, que sejam porreiros, mas isto não me parece porreiros, sinceramente, mas pronto, ele lá sabe, o penteado é dele, o dinheiro é dele, e ele lá sabe, portanto, Pogo Pogo Bá para começar, e depois temos então aqui Hurricane, que é então aqui a segunda limitada, aquela que não estava à mostra, e temos então estas duas limitadas para começar, depois temos a grandalhona, que já está aqui à mostra também, que é então também do Hurricane, portanto, temos a pequenina e a grande, que é a XL, portanto, a XL é mais ou menos o dobro, o dobro, se quer um bocadinho mais, mas pronto, é o costume, e já sabem que estas limitadas também não há muitas, não há o contrário das normais, digamos assim, estas não há assim tantas diferentes, mas pronto, temos aqui uma delas, Hurricane, jogador inglês, vamos então deixar aqui de lado, vamos deixar também aqui as limitadas, temos então aqui as saquetas, que claro, vamos abrir a seguir, mas primeiro de tudo ainda vamos ver aqui o arquivador, o gameboard, isso tudo, portanto, temos então aqui, deixem lá ver agora as saquetas, a ver se temos aqui as três diferentes, não, por acaso temos três iguais aqui, como podem ver, pois é que temos aqui outra, bem, vamos então ver aqui o gameboard, enfim, é o normal, portanto, é igualzinho, por exemplo, é o exato, a única diferença é que lá está, diz aqui Nordic Edition, isso tudo, portanto, este é igual ao arquivador do Starter Pack que eu abri alemão, depois temos então aqui o gameboard, gameboard, que, o gameboard não, desculpem, o arquivador, gameboard vimos há bocado, o arquivador, que dizem, eles têm 32 páginas, agora não me vou pôr a contar, a versão internacional costuma ter 30 páginas, eles dizem aqui que tem 32, 32 folhas, aliás, que até são mais cada folha, tem duas páginas, claro, mas pronto, depois diz aqui então, no final, que tem então as cartas especiais, vamos aqui ver, ficar melhor, portanto, 40 cartas, fans favorite, depois 18 Rising Stars, enfim, isto já devem saber tudo, não é, se também acompanham a coleção Adrenaline, mas depois temos então aqui as novas cartas, que sim é o propósito de arranjar a versão nórdica, portanto, temos então aqui 8 Scandinavian Stars, ou seja, jogadores da Suécia e da Dinamarca, 4 de cada um, depois temos os Nordic Captains, esta é apenas uma carta, que é esta aqui, que é com o capitão da Dinamarca e o capitão da Suécia, e por fim, 9 FIFA World Cup Stars, que por acaso está logo aqui em exibição, é o nosso Cristiano Ronaldo, já agora vou ver se consigo que vocês vejam melhor, que é para verem mais ou menos já como é que é a carta, portanto, por acaso, ficou assim um bocadinho estranho, parece que o Ronaldo está a fazer assim um aplauso, tipo, mas pronto, enfim, por acaso não sei porquê, devia ter sido uma pose melhor, digo eu, mas pronto, é o nosso Ronaldo, malta, vamos então ver aqui mais coisas, portanto, isto aqui não tem mais nada, está ali em baixo o guia, aqui à frente, pensei que vinha aqui a checklist, mas afinal não, não vem aqui a checklist aqui no arquivador, às vezes estou-me a vir, acho que eu, que a maioria das vezes vem, mas pronto, vamos então por aqui para baixo, o game board também já vimos, e vamos então ver aqui o guide, que isto lá está, isto apesar de ser uma versão nórdica, que supostamente teria alguma coisa em sueco, em dinamarquês, enfim, mas não, pelos vistos, está mesmo em inglês, portanto, a versão nórdica, a Panini não é burra, a Panini pensa, logo que a versão nórdica, há muitos estrangeiros a crerem, e é verdade, e então o que é que eles fazem? Colocam isto em inglês, porque os suecos, os dinamarquês, isso, são povos que têm uma natural aptência também para falar inglês, e por isso mesmo, pelos vistos, eles colocam mesmo assim, isto serve para todos, e é ótimo, porque assim eu também percebo, portanto, diz então aqui uma introdução, after the great success, blá blá, risado, blá blá, ok, não vamos falar disto, não é óbvio, depois temos então aqui as game rules, que é então o jogo online, também vou passar isto, não interessa nada, depois, pelo menos é para mim, claro, porque eu não sou fã, particular fã do jogo Adrenaline, gosto de selecionar as cartas, sim, mas jogar com as cartas, não sou grande fã, depois tem aqui algumas coisas, tem aqui, taca, competitions, blá blá blá, está bem, depois temos então aqui as categorias, não é, os teammates, claro, 360 cartas, depois 40 fans favorite, diz aqui também os top fans favorite, por exemplo, o melhor defesa em termos de fans favorite, só dentro da categoria, é o Miranda, o melhor playmaker é o Modric, que é a make-up, o melhor ataque é o Mané, e depois o melhor de total é o Fellaini, portanto, quatro jogadores diferentes. Isto é engraçado, por acaso, é sempre interessante saber quem é que são os melhores e os piores de cada categoria. Aqui, por exemplo, na Power 4, diz que a Espanha, por exemplo, é a que tem o melhor Power 4, o Brasil é o segundo e em terceiro é a Alemanha, a Espanha, por exemplo, tem a melhor defesa, com 100, mas depois, por exemplo, em termos de make-up, é o Brasil, que já tem 81. Depois, Goalstoppers, Goalstoppers, então, o melhor que supostamente está aqui é o Neuer, com 96, Courtois 95 e De Gea 94. Possivelmente são mesmo os três melhores guarda-redes hoje em dia, apesar do Neuer, lá está. Não sei se ele já regressou de lesão, acho que ainda não, acho que ainda está em dúvida, não é? Mas muito tempo lesionado mesmo, se bem que o Bayern não sentiu grande falta dele, porque o Bayern foi mais uma vez campeão com toda a facilidade. Depois temos aqui, por exemplo, o Rui Patrício, está aqui o Rui Patrício também. E temos aqui o Alves, no guarda-redes brasileiro, o guarda-redes francês, o Lloris. O Patrício tem quanto? 89, não está mal, não está mal. O Alves é 93, enfim, o Patrício provavelmente deve ser dos mais fraquitos, mas também é ao show, é isso tudo, se calhar é mais fraco que ele. Isso é uma questão de compararmos depois. Depois temos até aqui os Rising Stars, em que o melhor será então o Sanchez, não é? Mbappé com 90, depois o Asens e o Playmaker 93, Mbappé com 94, que é o melhor de ataque. E por fim o Total Score, ai, desculpem mais, vocês não estavam a ver, não é? Total Score também Mbappé com 261. Depois aqui o Double Trouble, o melhor é a Croácia, mais ainda que até a Argentina, vejam bem. Mas claro, com os dois jogadores aqui, Modric e Rakitic, faz algum sentido até. Apesar de, lá está, Modric e Rakitic baterem Agüero e Messi, só mesmo por causa da defesa. Se vocês virem bem, a Argentina perde para a Croácia por causa da defesa. Tem 4 pontos a menos na defesa, tem 5 pontos a menos do Playmaker, mas depois no ataque tem 8 a mais. E depois é o Uruguai também, com 257%. Portanto, lá está, está equilibrado, claro. Temos os Icons, aqui claro, com o nosso Ronaldo, apenas 3 cartas. Obviamente que eles não fazem aqui um top, porque são só 3. Depois o Game Changers, o melhor aqui pelo visto é o Griezmann. Depois vem o Dybala com 95 e o Hazard com 94. Portanto, isto tem a ver com, exato, apenas com a pontuação de ataque. E depois, claro, Top Masters, as cartas mais complicadas mesmo de sair. Que era bom que saísse aqui uma, não é? Era engraçado. Mas pronto, temos então aqui Messi, também não votei aqui em um top, porque são apenas 5. E a Invisible, que é a carta invencível, já sabe. E vocês fizeram a coleção Adrenalina portuguesa, também apanharam com esta carta. E tem tudo, a 101. São 5 jogadores. Eu já me calhou numa abertura que eu fiz para o Card's Review. Lá está, onde eu sou administrador. Mas pronto, se vocês quiserem ver, também podem ir lá ver. Estão lá os vídeos, vai no site sobre a coleção. E estão lá os vídeos. Portanto, é só verem, malta. Depois, temos então aqui, Top 5 of the best. Portanto, o Top 5 de tudo. Portanto, em termos de defesa, a melhor é a Espanha. Seguida, a França e o Brasil. Depois, Top Playmaker, o Brasil está em primeiro. Seguida, a Espanha e a Bélgica. Top de ataque, Bélgica, Brasil e Argentina. E depois, no total, Brasil, Bélgica e Espanha. Muito bem, muito bem. Portanto, perdi aqui algum tempo, eu sei. Mas é engraçado ver isto, acho que eu, malta. Portanto, temos então aqui mais publicidades. Também não vamos ficar por aqui. Temos então Limited Edition Cards. O que é que eles dizem aqui? Não dizem nada, nada. Amazing Cards, not missed them. Está bem. Só para dizer que existem edições limitadas. Não me digas. A sério. Põe aí e coloco aqui as coisas como uma pessoa só não tivesse logo aberta aqui um produto tem que ter limitadas. Temos então aqui a Gift Box, Megateen, Pocatine. Portanto, dizem então os produtos que podem ser adquiridos da versão nórdica. Atenção. Estes também podem ser adquiridos na versão internacional. Mas só por ocaso que há alguns nórdicos que podem não ser. E cá está. As tais exclusivas, malta. As 18. Aquelas que eu vou ver se me calham bastante. Porque isso sim é que interessa. Temos então aqui, por exemplo, os Captains. Cá está os dois. Depois aqui o Messi, um dos World Cup Stars. Vocês viram há bocado o Ronaldo. Depois aqui o Sisto e o Forsberg. Como podem ver, um dinamarquês, um sueco. São quatro de cada um que estão os Scandinavian Stars. Depois tem aqui o Schedule, o calendário. Porreirete até. Vem giro, vem giro. Depois temos então aqui a Rússia, Arábia Saudita, blá blá blá. Portanto, o que é que está aqui a dizer? Ah, best teammate. Portanto, os melhores teammates. Enfim, não vou estar aqui a perder muito tempo com isto. Ronaldo aqui, claro. Existem, além dos teammates, existem cinco cartas especiais. Uma fans favorite, um goalstopper. Já posso dizer, fans favorite é João Moutinho. Goalstopper é o Patrício. Rising Star é o... Ah, eu vou perguntar onde era Silva. Icons é o Ronaldo. E por fim, Game Changers é o Quaresma. Depois vamos passar aqui rapidamente o Pogba, aqui o Messi também. Enfim, vamos passar isto rapidamente. Neymar Jr. também aqui. Sete cartas especiais, tal como a Alemanha. Sete. Como podem ver, quanto mais forte é a seleção, mais cartas especiais tem. Não é? Faz todo o sentido. E depois, blá blá blá, a Panamá tem duas. A Tunísia tem uma, que é o fans favorite. Todas as seleções têm um fans favorite, pelo menos um. Enfim, depois temos aqui o Evandowski e Mané. Também fantásticos jogadores. E depois, cá está. A checklist. Não estava ali no coisa, mas está aqui no guia. Portanto, como podem ver, a checklist é igualzinha. É igualzinha à versão internacional. A diferença é que temos mais 18 cartas a seguir. A numeração também é igual. Por isso mesmo, não há problema se comprarem desta versão. E usarem para a versão internacional e vice-versa. Portanto, é igual. E pronto. Depois terminamos até o aqui. Está feito. Portanto, está visto, malta. E agora vamos àquilo que é sempre, penso eu, que é mais engraçado para o pessoal ver. E se isto não me cair aqui para trás. Mas pronto. Portanto, vamos lá, malta. Ver, então, o que é que nos calha. Portanto, 4 saquetazinhas. Vamos lá começar. Já agora ver rácios. Rácios aqui é diferente para a versão internacional. Mas é só duas categorias. Uma delas, naturalmente, a Nordic Edition. As cartas que diz que é uma em cada 6. Internacional não existem. E depois aqui as fans' favorite é uma em 3. Em vez de ser uma em 2, como é na versão internacional. O que é melhor, porque uma em 2 em fans' favorite. Enfim, aquelas cartas começam a tornar-se chatas de se ver. Porque saem bastante mesmo. Enfim, aqui está melhorzinho. E lá está, compensam com estas edições nórdicas. Portanto, no total, se eu tivesse de escolher, se fosse a uma empresa, que não são. E lá está, estas são mais caras. Bem mais caras até. Só para vos dizer, uma saqueta destas, lá nas lojas, uma saqueta destas, lá nas lojas, custa 2 euros e mais, malta. Vejam bem. Infelizmente consegui arranjar mais barato, claro. E há muitas lojas online nórdicas que vendem mais barato. Só nas lojas é que é sempre aquele abuso. Portanto, a carta especial deve ser para aqui a segunda. Vamos pôr aqui. Já mostrei, desculpem lá. Olha o isco. Portanto, o isco Game Changer. Era para virá-la, mas pronto. Depois atrapalhei-me aqui todo. Portanto, vamos então aqui ver as bases que saíram. Temos já aí um grande jogador. Portanto, Kawashima, do Japão. Urenha, vamos pôr aqui para cima. Urenha, da Costa Rica. Dembele, da França. Também da França. Matuidi. E cá está o grande jogador que eu falava. Neymar Jr. Portanto, para começar, não temos nada mal. Uma Game Changer isco. Que também não é assim uma carta tão fácil de sair. E o Neymar Jr. base. Nada mal. Para começar, parece muito bem. Depois, a carta base. Vamos já aqui, porque isto não interessa. A carta base já dá para ver qual é. Portanto, Zirkov, da Rússia. E depois temos então aqui Miranda, fans' favorite. Bem, os brasileiros estão aqui em força, malta. Depois, temos então aqui o Al-Sheri, da Arábia Saudita. O Matthew Ryan, da Austrália. O Busofá, de Marrocos. E, por fim, o Aldevar Elda, da Bélgica. Era bom que saísse aqui uma nórdica, não é? Mas é uma em seis. Pode não sair, porque são apenas quatro saquetas. Temos então aqui o Enzo Pérez, Argentina. Depois temos uma Power 4, da Inglaterra. Portanto, Walker, Stones, Cahill, M. E já ia dizer em inglês também. E Bertrand. Portanto, Power 4. Que eu considero que esta, por acaso, não acho muito digna de ser uma Power 4. Sinceramente. Não acho esta defesa digna de ser uma Power 4. Acho que há melhores. Há melhores. Temos então aqui Banega, da Argentina. Mertens, da Bélgica. Dani Alves, Brasil. E, por fim, Gamboa, Costa Rica. E agora era bom que desse aqui mesmo uma nórdica, não é? Então vou virá-la assim, porque ela deve vir aqui para trás. Portanto, temos então aqui o Moses. Nigéria. Temos, olha, Radamel Falcão. Colômbia. Aranmoy, Austrália. Quem é este? Alabed, da Arábia Saudita. Esta deve ser a especial. Vamos aqui ver esta. Lingard, Inglaterra. E a carta especial. Não é nada. Não é nada. É daquelas chaquetas que não traz especiais. Infelizmente, temos até aqui Gonzalo e Guaino, Malta. Portanto, starter fraquito, não é? O Whiskey aqui ainda salvou um bocadito, mas foi um starter muito fraquinho e sem qualquer nórdica. É sempre assim. Sempre, sempre que eu começo um starter ou algo assim. Epá, é ridículo. Nunca vem uma cartinha de jeito. Uma daquelas que eu posso dizer. Abertura espetacular. Não, não, não. Nada. Deve já ter acontecido, sim. Mas, enquanto aos outros, calhar acontece com mais frequência. E a mim, a sério. Mas pronto, Malta. Foi então a abertura da versão nórdica. Espero que tenham gostado. Lá está isto aqui. Não foi mal, mesmo assim, não é? Espero eu que agora, nas próximas aberturas, venham as tais nórdicas, não é? Que é isso que a Malta quer. Eu quero. Lá está. Convém, não é? Para isso é que eu comprei esta versão. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscreva o canal, se ainda não tiverem subscrito. Encontramos, então, em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau.